O que vai acontecer nesse município? Boa tarde, prefeito. Parabéns pela eleição, parabéns pela escolha do número de negros representando aqui essa tão sofrida classe, tão sofrida raça. Prefeito, a gente, não somente a imprensa, mas toda a população estava muito enfervorosa, querendo saber os nomes que iriam compor o seu governo. A gente acabou acompanhando na rede social muitos boatos, muitas sugestões, mas a gente queria saber aqui, a expectativa é muito grande pelo seu governo no ano que vem, mas dois nomes que algumas pessoas davam como certas no primeiro escalão não surgiram. Rafael Peçanha e Jânio Mendes, dois ícones que sempre acompanhavam também, junto com o senhor, durante as campanhas e também foram colaboradores importantes. eles vão participar do seu governo? Eu queria esses dois nomes no primeiro escalão. O Jânio, inclusive, não está aqui hoje porque ele tem uma função na Assembleia Legislativa importantíssima de confiança do presidente da Assembleia. E Rafael Peçanha, por questões ainda da recuperação dele, não se sentiu em condições de assumir, porque a gente vai, nós estamos em pé na pandemia, aumentando. Então, a gente tem que entender que essa questão de saúde, a minha mulher era para estar aqui, a minha mulher durante a campanha quase vocês não viram, porque ela é do grupo de risco. Mas imagina, eu saindo toda hora, ela saindo toda hora, os contatos que a gente fazia, graças a Deus, eu e ela, eu então mais. No dia que Romário esteve aqui, eu falei, se eu não pegar esse coronavírus hoje, é porque Deus me livrou mesmo. E foi verdade, quem assistiu, viu a loucura que foi lá no Jardim Esperança. Então, a gente preservando, um Jânio, é uma figura querida, amiga, nunca escondi Jânio. Eu dizia, bobagens aí a respeito de Jânio, um deputado que deu show de bola. Criaram aí uma, o que a gente chama de fake news, eu não gosto dessa palavra não, eu gosto de notícia mentirosa, falsa notícia, de que ele votou contra os bombeiros, de que ele votou contra os professores, tudo mentira de uma política rasteira, sindicalista, errada, com uma visão destrutiva, que quem não pensa como eu, eu tenho que destruir na política. Não. Olha, eu fui deputado, eu fui deputado com o Domingos, o brasão, o irmão do deputado federal Chiquinho, continuei frequentando, porque eu sou vice-presidente estadual do PDT, eu, lá na Assembleia, nessa eleição, que Jânio não se reelegeu, os deputados todos, fora do PDT, dizem, a Assembleia perdeu um dos melhores deputados, que o Rio de Janeiro já teve. Então, Chânio seria no meu governo, o que ele quisesse. Rafael seria no meu governo, o que ele quisesse. Todos os dois, capacidade, eu teria que excluir dois daqui, aí você ia me ajudar a excluir dois daqui, para poder incluir os dois. Então, eles não estão no primeiro escanal, por impedimento, um profissional, e outro ainda, a questão de saúde, mas, a gente tem que respeitar, tá? amém. 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 Obrigado.